Uma noite como essa Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não quem mais me esqueça